Não tento ouvir o seu nome Tô correndo do meu telefone Pra não ligar pra você Pra não pedir pra te ver Salve ali antes de lá da unilha E o povo ainda bota a brilha Me disseram que viram você me esquecendo Nunca teve tão linda Verizona, zona da vida E eu Quando duro é no carro Pra lascar eu te vejo no sonho Tô bebendo, caindo, me escondo Eu tô com crise de abandono Tô com crise de abandono Tento, tento odiar Mas eu só te amo, te amo E você superando, bebendo e beijando Eu tô com crise de abandono Tô com crise de abandono E pra cantar comigo Eu vou chamar ele Meu rei Pablo E o chancelês O moral de Uibaí Estourado Não aguento ouvir o seu nome Tô correndo do meu telefone Pra não ligar pra você Pra não pedir pra te ver Salve ali antes de lá da unilha E o povo ainda bota a brilha Me disseram que viram você me esquecendo Nunca teve tão linda Verizona, zona da vida E eu Quando duro é no carro Pra lascar eu te vejo no sonho Tô bebendo, caindo, me escondo Eu tô com crise de abandono Eu tô com crise de abandono Tento, tento odiar Mas eu só te amo, te amo E você superando, bebendo e beijando Eu tô com crise de abandono Eu tô com crise de abandono Quando duro é no carro Pra lascar eu te vejo no sonho Tô bebendo, caindo, me escondo Eu tô com crise de abandono Eu tô com crise de abandono Tento, tento odiar Mas eu só te amo, te amo E você superando, bebendo e beijando Eu tô com crise de abandono Eu tô com crise de abandono Minha rainha Glecinha Vem atende, vai Ah, você sabe onde me encontrar Eu tô com crise de abandono Eu tô com crise de abandono Eu tô com crise de abandono Você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Para meu magali nas teclas Para meu magali nas teclas Eu tô com crise de abandono Queria que não fosse como é Preciso te olhar Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora Ou vai embora Prepara Prepara o chibre que eu sou pedra Te humilhar Seu coração Não tenha Anjo Seu defensor Te amo E enquanto Como Como posso acreditar Sem mentir Sem mentir Eu acho que Eu acho que Te amo Quem tá Tempo Me beijo Eu acho que Teu presente Te amo Te amo Te amo Te amo Oh saudade Oi Oi De Oi De Te amo 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 É sem tirar de dentro, Magalhães Te entreguei minha vida, confiei Deixei tuas mãos, pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mas uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Por que agir assim? Mentir pra mim Prometendo o céu, dizendo que me ama E aí? Quando chega na rua eu bato em sua porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Vejo a mentira estampada em sua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Prometendo o céu, dizendo que me ama E aí? Quando chega na rua eu bato em sua porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Vejo a mentira estampada em sua cara Arrocha, bebe Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Se tirar de dentro Chama, bebe Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais sento fugir Eu me aproximo mais Não tem mais jeito Já se foi razão Ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos Medo de sofrer Quem tá sofrendo de amor Vem comigo E se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Meu coração apaixonado Atormentado em dores Procura entre os outros Um inventor dos amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que essa paixão Não tenha ponto final Meu coração apaixonado Atormentado em dores Procura entre os outros Um inventor dos amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que essa paixão Não tenha ponto final Se não adeus Só te amar Sem tirar de dentro Bota mais um bebê Já doei Já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz Agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer Já foi Foi mas não é mais A minha notificação Preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Se tem te dizer Mas eu já superei Você Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Se identizo Mas eu já superei Você Chama! Reinaldo C10 O melhor da atualidade Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez se me beijar Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus braços encontrei Tanta ternura Quero ouvir, vai! Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Chama, bebê É de longe, mulher Traga mais gelada Que tiver Você fala por aí Quem ainda me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De um amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rapisca, ginda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Bota um dos por menino aqui, rapaz Bota um dos aqui